Programa Rodrigão da Parada e sua gente pra TV Guarujá Hoje estou fazendo a visita aqui na casa do Nortendere Esse cabra bacana, professor Michel Professor Michel, desde... A gente tava comentando até da banda... Sintonia do forró Sintonia do forró, né? Você dançou Cara, você... tanto tempo de carreira que você já tem Parece jovem demais, quantos anos tu tem? 27 27 anos? E faz... e dá aula de dança há quanto tempo? Há dois anos Há dois anos só? Isso É... então começou tarde também, depois de 25 anos, né? E aprendeu dançando sozinho? Não, eu dançava... antigamente eu dançava em grupos De lamberóbica, em bandas de forró Até hoje danço até com Montila com Mel E hoje eu dou aula em academia, centro comunitário E outros lugares Você tem na mente a academia que você dá aula? Eu dou aula na Gfit, aqui na Estrada de Pernambuco Dou aula na Flex, que é na Dom Pedro Dou aula aqui na Bem-Estar, que é do lado da UNAEP No centro comunitário Márcia Regina e Vicente de Carvalho E no centro comunitário Professor Carlos, aqui E também dou aula particular também Na Casa do Norte Nere? Toda terça e quinta, às oito e meia Você pode vir que será bem-vindo Vamos fazer uma aula Que dançar é a coisa que te faz mais feliz E quem quer perder um esquilinho pode vir dançar com a gente E quanto tempo na Casa do Norte Nere? Em junho estamos completando dois anos de Casa do Norte Nere E vai fazer a festaça ou não vai? Claro, e meu aniversário está chegando Será em setembro, vai ser a festa do ano Estão todos convidados, quem quiser A porta vai ser aberta para todos Que legal Eu ia falar de DJ Michel DJ Michel também é nosso amigo, nosso parceiro Esse é o professor Michel Professor, me fala mais uma coisa Esse tempo todinho Qual é, com essa galera bacana Galera bonita, alegre pra caramba Olha só, a alegria dessas meninas aqui Quantos alunos tem aqui Aqui, na Casa do Norte Nere que você dá aula? Ó, terça e quinta Quando a Casa cheia é cinquenta pessoas Cinquenta pessoas Isso, quando está mais ou menos é trinta, vinte pessoas Que legal E nós vamos tocar Elas vêm debaixo de chuva, debaixo de raio Não tem tempo ruim pra elas, hein? Mas eu falei pra amiga minha, cadê ela? A ela aqui, ó Que a mulher, a mulher ela não é preguiçosa O homem é diferente O homem é preguiçoso demais A mulher é guerreira A mulher é preguiçosa, cara Se um homem não se cuidar A mulher vai tomar conta Já está tomando conta do país, né? Mas vai tomar mais e mais e mais ainda, né? Professor Michel Vamos soltar o som E vamos partir pro programa Rodrigão da Parada e sua gente Pra TV Guarujá Vamos pôr essa galera pra dançar? Vamos agora Agora Solta o som, DJ Música Música Da nada você rica, tu tá perdendo a linha Cê tá sensacional, rebola pra geral Da boca pra mamica, é toda boca que vem na bunda Começa a aprender Pra vocês A gente se vê no mundo 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 Vou na venha, cê tá na minha vida Gosto uma gordura briga Cê tá na você rica, tu tá perdendo a linha Cê tá sensacional, rebola pra geral Da boca pra mamica, é toda boca que vem na bunda Começa a aprender Meninas, é pra terrorizar Meninas, é pra terror Cê tá na você rica, tu tá perdendo a linha Da boca pra mamica, é toda boca que vem na bunda Da nada você rica, tu tá perdendo a linha Cê tá sensacional, rebola pra geral Com maininas, é toda UK De cé3, 10, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1 Chhn05, 16, 3, 4, PELOOC Cê tá sensacional O que é o Feroz? Féia, Rodrigues, Amelão, Rogério, Marcelo e Fones, que é o Feroz do Rio de Janeiro e o Feroz do Rio de Janeiro! Obrigado.